Eu não sei o que acontece com o Instagram, que todo ano tem um bug pra eu vir trazer um vídeo aqui no canal O Instagram, ele não me deixa quieta, ele não me dá paz Todo ano eu tenho que vir aqui dizer pra vocês o que tá acontecendo no rolê dos stories Então cá estou eu, em pleno 2021, com mais um vídeo de como corrigir os bugs no Instagram Ou nos stories, né, que é o que mais irrita E aí, gente, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu me chamo Sabrina Rezende e no vídeo de hoje é vídeo sobre Instagram Temos relação de amor e ódio que andam sempre juntos, todo ano E eu vim trazer o que? As dicas pra vocês do que eu tenho feito, tá bom? Então vá na tela e pra baixo, deixa aquele like do dia pra que sempre que alguma coisa de bug, de coisa de ruim aconteça E eu vim compartilhar as dicas pra vocês aqui em vídeo, né, que eu não acho que é em vão Então deixa o seu like, bastante like, e seu comentário se você também tá passando por isso E obviamente se eu te ajudei a assistir até o final, aí você comenta isso, tá bom? Se você quer algo de paraquedas, vos apresento o meu celular, Note 20 Ultra, é um Samsung Eu comecei a perceber esses bugs há três semanas atrás E aí eu ficava assim, o que tá acontecendo, gente? Eu postei o stories de boa, gravei de boa, postei Quando eu subo o stories, do nada picoto o áudio, as imagens ficam meio quadriculadas Tipo, televisão saindo fora do ar O meu áudio fica atrasado, congela a imagem Eu fiquei assim, o que tá acontecendo? E aí depois as pessoas foram realmente me avisando A saída que eu vi assim pra poder conseguir postar stories Era justamente fazer o que? Me render a um Instamod Vocês sabem, pra quem já me acompanha aqui no canal Que eu falo muito sobre Instamod, que de fato eu uso Mas eu não usava para fim de gravação nos stories Eu usava pra qualquer outra coisa, pra baixar vídeos, pra baixar stories Pra postar às vezes em Reels, alguma coisa assim Porque tem mais qualidade Mas stories não, eu gravava diretamente no Instagram E começou a dar ruim Aí eu falei, mano, então eu vou fazer o que eu nunca tinha feito Me render a usar o Instamod também para stories E gente, foi como mágica Voltou tudo na normal E aí eu consegui agora Tenho conseguido postar os meus stories de boa As pessoas continuam me perguntando O que você tá fazendo pra corrigir o bug? O que você fez? Como é que você corrigiu? É esse aí o resultado, eu não corrigi Eu fui pra outro lugar, né? Eu fui pro Instamod Ah, Sabrina, o que é Instamod? Instamod é um Instagram modificado, né? Baseado na versão original do próprio Instagram O Instamod funciona de forma mais otimizada para o sistema Android Sim, isso não funciona para quem é Android Essa dica não vai servir para você que usa iPhone Que usa o sistema iOS Então o Instamod é a versão otimizada do Instagram Então lá você vai conseguir subir os seus stories com mais qualidade Seu Reels, fotos no feed, IGTV E também stories, né? Eu acho que eu já falei stories, mas enfim E sim, é confiável Eu uso o Instamod desde 2019 Vários, na verdade Eu já usei o Insta Pro Já usei o... Como é que é aquele colorido? Ai, mano, esqueci Porém, o que eu tô usando agora E pra mim é o melhor de todos É o Instander Eu indiquei pra vocês há pouco tempo aqui no canal A versão do Instander 11 Mas ela veio muito, muito, muito bugada Então eu voltei pra 10, tá? Não tem segredo, você baixa normalmente Como qualquer outro APK, tá bom? Você não vai encontrar na Play Store Ai na descrição vai ter o link do meu site Vocês vão clicar nesse link Vai abrir essa página aqui, obviamente, no meu site Pra vocês, tá? Deixa eu carregar aqui Ó, carregou Aqui vai ter duas opções do Instander Ou o Instander original Ou o Instander clonado O que seria isso, Sabrina? O Instander original Você desinstala o aplicativo oficial do Instagram E baixa esse, entendeu? E aí você vai ficar usando um Instagram só Não tem problema nenhum, tá? Ou... Não, Sabrina Eu quero usar um Instagram oficial E também quero usar um Instagram clonado Aí você vai baixar essa opção aqui, entendeu? É o que normalmente eu uso É o Instander clonado Então eu vou clicar aqui no clonado Depois disso vamos clicar aqui, ó Na setinha pra baixo Pra começar a fazer o download É normal aparecer essa mensagem aqui Se você clica mesmo assim em baixar, tá? Ó, bota aqui, ó Baixar Download concluído Vou clicar aqui em cima pra gente efetuar a instalação Ó, abrir aqui E eu vou clicar em instalar Instalação concluída Vou clicar aqui, ó Em abrir Pra gente poder fazer o login Eu vou colocar aqui, ó Em entrar Estamos dentro E pra mostrar pra vocês Uma das funções muito legais Que tem no Instander, né É que você consegue pressionar aqui, ó E decidir qual parte do vídeo você quer assistir Normalmente a gente tem que esperar o vídeo acabar Pra recomeçar Pra você ver uma parte específica dele Então aqui no Instander Você pressiona a tela E decide se você quer ir pro final Ah, não, pera Quero ir pro início Você volta no início Ah, não, pera Quero ir pro meio Aí você vai pro meio, entendeu? Outra coisa que também dá pra poder fazer É você baixar mídias, né Posts Que você olha no Instagram Isso serve pra vídeos e fotos É só você clicar aqui, ó Nessa setinha pra baixo E aí você permite, né O acesso e tal E o download vai ser iniciado Tá vendo? E aí depois você vai lá na sua galeria E o vídeo estará lá Com música até Ó Show, né? Porque normalmente quando você baixa o Reels Ele vem sem áudio Quando você baixa normalmente Pelo Instagram oficial Outra coisa muito legal Também serve para Stories Então você clicando aqui no Stories Por exemplo Ela decide, sei lá Vim aqui Ela vem aqui nos três pontinhos E clica em baixar É outro recurso aí Que também é possível fazer nele E que eu gosto muito, muito, muito Porque aí você não precisa tirar print Você vai lá e salva E tá tudo chuchu, beleza, tá? Vim aqui nos Stories Porque nós vamos ativar algo Que é bem legal Ó, vou botar aqui a permitir Se o seu não apareceu Reels de primeira Tá vendo? Aqui o dela apareceu Você fecha o aplicativo E abro novamente Que vai aparecer o Reels, tá? Então aqui no dela Tem tudo certinho Tem várias funções também Que só estão disponíveis Para o sistema iOS, né? Para a galera do iPhone Mas dentro do Instamod Você também consegue ativar Várias funções E ficam disponíveis Várias outras Que você que usa Android Não tem Infelizmente Porque o Instagram oficial Não ajuda Então no Instamod Você vai conseguir usar E todas as funções aí Que também tem pro iOS Ó, vou abrir aqui pra vocês O Stand Air Que é a versão do Instamod Que eu tô usando, ó Você abre E como a gente tá usando a versão 10 Vai aparecer que já tem a versão 11 Mas eu não te recomendo baixar Porque ela tá muito bugada Então é simplesmente só Clicar assim E continuar De boa no seu feed, tá? Só vai ter essa mensagem chata Fechou? Então é isso É assim que eu tenho feito Espero que tenham gostado Espero que eu tenha ajudado vocês Compartilha esse vídeo Pro amigo seu que tá passando por isso Você sabe que ele tá passando Então compartilha esse vídeo Não esquece Deixe o like no dia Se inscreve no canal Pra mais dicas Então é isso Um grande super pau Beijo Até o próximo vídeo E tchau tchau Tchau